Muito bem, eu sou o Lucas e hoje é dia de trollar o seu amigo! Trollsley! Basicamente, aqui tem os melhores produtos pra fazer pegadinha com os seus amigos e a gente vai testar aqui pra ver se funciona. Então eu vou trollar o Rony com esses produtos e o Rony vai me trollar também. Só que, gente, os produtos são incríveis pra você fazer pegadinha com o seu amigo. Tem até um cocô que anda. É um cocô que anda de controle remoto! Imagina o seu amigo na sala de aula. E aí você vai com o seu cocôzinho de controle remoto, bota o cocô do lado da mesa dele. Todo mundo vai achar que ele fez cocô! Com certeza vai ser um dos vídeos mais incríveis aqui do canal. E se você gosta de vídeos de trollagem, se inscreve aqui no canal, me dá uma chance e seja muito bem-vindo. Porque se você quer mais diversão, volta aqui no meu canal do YouTube amanhã, 7 horas da noite. Porque vai ter um vídeo muito divertido pra você! A gente daqui a pouco vai pegar 15 milhões de inscritos e eu vou cumprir o meu desafio. Qual é? Tirar toda a minha barba pela primeira vez na internet! E se preparem porque também tá vindo uma super surpresa. Vai chegar aqui no meu canal o vídeo mais esperado do ano. É um anúncio que eu vou fazer pra vocês e vocês com certeza vão amar. Então se preparem, se inscreve aqui no canal e fica ligado porque daqui a pouco vai sair essa super novidade. Que vai mudar todo mundo! Mas primeiro a gente vai ter que testar esse produto aqui, Rony. Esse produto de trollagem. Isso é uma trollagem? São grilos. Ah, são grilos de mentirinha pra assustar o colega. Rony, grilo pra comer de verdade com sabor de bacon e queijo. É um grilo de verdade, Rony! E o sabor é de queijo e bacon! É de verdade? Olha isso! Olha isso! É de verdade! E ele é próprio pra comer, Rony! Lúcia, onde é que você arruma essas coisas, cara? Imagina só, você tá comendo uma pipoca e aí o seu amigo pede pipoca. É aquela coisa chata daquele amigo pidão que sempre pede tudo. Então tá bom, amigo. Você quer uma pipoquinha? Ah, não quero! Olha como que é esse grilinho, gente! Nossa, que nervoso! Que medo! Já começa o vídeo assim! Lucas, tem patinhas! É um grilo com patinha de verdade! E ele é próprio pra comer, gente! Parece que isso aqui tem fibra! Olha como que ele é esquisito! É pra trollar aquele amigo pidão que sempre pede a sua comida na escola! Você coloca o grilo dentro da pipoca e quando você for pegar a pipoca, você fala, abre a boca e fecha os olhos, vai! Pelo amor de Deus, não! E você dá pro seu amigo, ele vai comer e você fala! Troslei! Eu quase empartei agora! Você não quer comer o grilinho? Olha como é que é bonito! Tá bom, olha, gente! Tem de dois sabores! Bacon com queijo e tem esse sabor aqui que é de cebola! É cebola! Onde é que você leu cebola aí? Tá aqui, olha! Onion! Onion é cebola em inglês! Gente, olha como é que é o de cebola! O de cebola deve ser muito ruim! O de cebola deve ser um grilo muito ruim! Olha esse grilo! Olha esse grilo! O tamanho desse, Lucas! Gente, esse é o melhor vídeo trolando um amigo no mundo! Mostra esse vídeo pra todos os seus amigos, porque com certeza, juntos vocês vão poder fazer muitas besteirinhas! E trolar muitas pessoas também! Mas lembrando, esse grilo aqui é comestível! Ele foi comprado na Disney, em uma loja própria pra você comer! Então, Rony, tá aqui, olha! Chegou a hora de você provar um grilinho com pata! Ele é próprio pra comer, fica tranquilo! Mas por que você pegou o maior? Isso aqui é de cebola, eu acho que eu vou no de queijo, Rony! Ah, é bom que é menorzinho! É, vou no de queijo! Então, tá preparado? Eu tô preparado, eu vou provar isso aí! Uou, ele falou que vai provar! Eu vou provar! Agora eu quero ver! Agora! Então vai! Rony, você quer esse grilinho? Claro! Compra! Troslei! Você me trosloquei, Lucas! Eu me troslei! Eu me troslei! Até que é gostoso, Rony! É gostoso? Tem sabor de queijo mesmo! Que isso? Ele realmente é um grilo comestível! Tô sentindo alguma coisa mexer aqui, Rony! Que que foi, Lucas? Tem alguma coisa mexendo na barriga aqui, Rony! Tá mexendo, Rony, na minha barriga aqui! Tá sentindo? Tá mexendo? Ai, peraí! Será que é o grilo? É isso aqui, ó! Ai, Lucas! Meu Deus! É pior que o grilo! Acho que o grilo não fez muito bem, não! Gente, eu não consigo acreditar que conseguem criar um negócio de trollagem desses! Olha só! Mas não fica pensando que você não vai provar, não! Porque eu já me troslei! Eu já me troslei com de queijo! Mas você vai provar o de cebola até o final desse vídeo aqui! Você vai provar o de cebola! Ah, já conseguiu! Tava vivo, ó! Para de graça que ele caiu! E você vai provar o de cebola e eu vou provar junto com você! Vai provar comigo? Vou provar com você, porque a gente tá gravando junto! Mas agora é o momento! Cada um pega um produto de trollagem aqui! E eu já sei qual que eu vou pegar! Esse aqui! Ah, então eu vou pegar esse aqui! Que que é isso? Eu não sei! Mas vamos testar agora esses dois produtos de trollagem! E ver se funciona também! Muito bem, gente! Gente, eu amo gravar vídeo de trollagem pra vocês! E se vocês querem se divertir muito, vem aí o meu show! Netolende com Lucas Neto! É esse show aqui e é muito divertido! Basicamente, sou eu no palco divertindo vocês, brincando muito! E tem também, olha... Rony! No palco comigo, alegrando o dia de vocês! E as próximas cidades do evento vão ser Rio de Janeiro no dia 11 de março, Goiânia no dia 17 de março e Uberlândia no dia 18 de março! Mas vocês precisam garantir o ingresso agora! Porque os ingressos de São Paulo já esgotaram! Acabou? Acabou tudo! E o show no Rio de Janeiro já tá na terceira sessão! Uou! É muita gente querendo garantir o ingresso rápido! Porque esse é o meu primeiro show ao vivo pra conhecer vocês! E também vocês vão poder conhecer o Rony! Então garante o seu ingresso agora, entrando no site que tá aqui na descrição! Pede pro seu papai e pra sua mamãe ajudarem vocês! Beleza? Eu quero encontrar todo mundo no meu show! Com certeza vai ser um dos dias mais felizes da sua vida! E mais divertido também, né? Porque a gente vai fazer vocês rirem muito! Vamos testar agora os produtos! O meu, basicamente, é um aperto de mão chocante! Sabe aquele amigo que adora apertar a mão quando encontra aqui, ó? Apertei a mão! Beleza, cara! Beleza! Eu quero ver você apertar a minha mão com isso daqui! Isso serve também pra aquele colega que gosta de apertar a mão forte! A gente... Aquele colega que é fortão, né? Que adora mostrar que é forte! Esse brinquedinho aqui resolve os problemas! Sabe por quê, Rony? Porque ele dá choque! Choque? E como eu escolhi ele, adivinha quem vai ser truslado? Quem? Você, né, Rony? Eu vou levar choque? Você vai levar um choquinho com o meu produto de trollagem, porque eu escolhi ele, né? Mas é, só que é pouquinho, né? Só pra... É só pouquinho, ó! Ela não faz nada demais, ó! Tá vendo? Veio até quebrado! Tá quebrado, Lucas? Tá, não faz nada demais! Aqui, tá vendo? Só vê! Você faz aqui... Eita! Mas não foi nada, Lucas! Já veio com defeito! Não é possível! Já veio quebrado o negócio! Acabei de comprar! Mas vem cá! Será que você não tem que girar muitas vezes? Você tá girando um pouquinho só, Lucas! Meu Deus! Você ouviu isso? Eu levei um susto! Mas... Do inferno! Meu Deus! Mas o negócio começou do nada! Eu tô fazendo... É divertido! É muito divertido! Calma, Rony! Eu esqueço do negócio, gente! Que legal! Descarregou! Acabou a bateria já, será? Eu acho que... É de girar! Ah! É de corda! Tem que girar muito, olha! Peraí! Você girou três vezes e já deu esse choque! Gira muito não, tá bom! Vou girar muito porque eu quero ser o Pikachu! Pikachu! Pica, pica! Pica, Pikachu! Eu vou te dar um choque do trovão! Minha mãe tá no chão! Vem aqui, Rony! Senta aqui! Porque você vai estar no show comigo! E a gente vai fazer muitas coisas! E chegou o momento de testar esse produto! Aperta a minha mão! Vai lá! Fortão! Aperta a minha mão! E aí, cara! Tudo bem aí? Beleza! Aham! Vou esmagar a mão desse cara agora! Quer dizer que esse é o fortão da escola, né? E aí, menino? Então aperta a minha mão aqui! Vai! Aperta aí! Pode apertar! É! É isso aí! Ah! Para, por favor! Por favor! Por favor! Desculpa! Eu compro um sanduíche pra você! Nesse momento, a escola tá toda rindo de você! Porque ele é o fortão e ele quebrou sua mão! Mas agora chegou o grande momento! A minha vingança com uma trollagem incrível! Fortão, você é muito forte mesmo! Eu sou forte aqui! Caramba! Será que você consegue apertar a minha mão com muita força? É claro que eu consigo! Esse eu quero ver! Mas é que você tá forte, querendo? Sim! Com certeza! Beleza! Vai! Wesley! Uou! O choque é alto! Olha isso! Gente! É claro que isso aqui não dá choque de verdade! Ele só treme a sua mão! Caramba! Fica com muito de força tremendo! Mas é muito legal! Porque parece um choque, só que não dói! Assusta! A sua mão só mexe sozinha! Olha só como é que é! Filma aqui, Luiz! Filma aqui! Ó! Ó! Um, dois, três e... Uou! Ele assusta muito quando você encosta! Gente! Eu vou andar com esse brinquedo de trollagem pro resto da minha vida do lado! Eu achei ele muito incrível! Com certeza é um dos brinquedos mais legais aqui do canal! E agora, Rory, a gente tem que testar o seu... Ai, meu... Eu acho melhor deixar ele fora aqui, porque... Deixa eu tirar, né? Porque eu esqueço! Eu fui coçar a cabeça aqui e me trolei de novo! Com mim! Pois é! Vamos deixar ele aqui, porque a gente não tá acostumado, né? Agora é a sua vez, Rony! O meu brinquedo... Olha só que legal! É uma caneta explosiva! Tem que tomar cuidado, porque ela pode explodir! Corre, Rony! Não vai explodir! Ela vai explodir! Ela vai explodir! Não explodiu! Não explodiu não, Lucas! Não explodiu? Não! Ué! Pega ela lá! Vamos olhar como é que ela é! Gente, realmente é uma cadeira explosiva! Você viu, Luiz? É uma caneta! Me dá aqui! É uma caneta, não é uma cadeira, né? Porque se fosse uma cadeira, eu tô sentado em uma! E aí, se ela explodir, vai machucar! Vai colar no teto! Olha só essa caneta explosiva, a menina aqui tá com medo, Rony! Deixa eu ver! A menina aqui, olha, ela tá com medo! Eu acho que... Ela tá tipo eu agora! Pois é, Rony! Como você escolheu esse produto, é a sua vez de testar! Eu vou testar trolando você! Ou você esqueceu como é que é a brincadeira? Eu não acredito! Mas aqui eu me dei choque sozinho várias vezes! Ó, ó, ó! Mas esse não é choque! Mas, 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 perdi! Deixa eu ver como é que funciona! Dado pra não quebrar o negócio antes de começar, Lucas! Se abrir, vai explodir, Rony! Eu acho! Eu tô com muito nervoso! Eu vou ter que abrir mesmo essa caneta! Vamos escrever normal, olha! Ela é novidade! Ela escreve com a tampa! Ah, ela escreve com a tampa! Escreve, ó! Ó, ela escreve! Tem que abrir a caneta, Lucas! Ai, meu Deus! Vamos lá! Eu sou corajoso! Eu sou corajoso! Mas é item de trollagem! Eu tenho que abrir! Ela vai explodir! Um, dois, três, e... Não explode, por favor! Socorro! Socorro, Rony! Explodiu! Na minha cara! Você quebrou o negócio, Lucas! Ué, que é isso? Eu não sei, é esquisito! O que é isso, gente? É uma... Isso é uma caneta? Que coisa diferente, Rony! Eu acho que a trollagem não era explosiva! É uma trollagem de uma caneta falsa, olha! Porque parece uma caneta mesmo, tá vendo? Aí quando a pessoa abre, não é! Trosley! Será que é só isso, Lucas? Não sei, Rony! Eu lembro de um choque, você vê uma caneta quebrada! Você que escolheu o seu produto, ué! Pelo menos eu me dei bem, né, gente? Olha só! Quer ver? A caneta é muito legal! Até a tampa dela parece muito... Deixa eu ver essa tampa também... Você vai pegar a tampa? Então tá, eu vou ficar com o meu brinquedo aqui, ó! Eu só vou testar aqui o negócio... Tá bom, testa aí, porque eu vou testar esse daqui, ó! Olha que legal, olha que legal, olha que legal! Olha o choque, olha o choque! Ai! Dá muito nervoso! Mesmo sabendo que vai dar choque, a gente fica com medo! Olha isso! Uou! Esse foi alto, hein! Esse foi alto! Esse é pra trollar muita gente! Eu adorei o meu brinquedo! E com certeza eu vou andar com ele pra todos os lugares! Dá pra você abrir a minha caneta? Esse negócio tá quebrado mesmo, Lucas! A caneta veio com defeito... Não foi defeito! Não, é possível! Claro que não! Era uma caneta trollagem, não foi defeito! Era pra você abrir e fingir que era uma caneta! Mas como é que era? Não entendi! Tem que abrir a caneta e quando você abre, fica aquele negócio de ferrinho! Mas o que é aquele negócio de ferrinho? Aqui dentro tem esse negócio de ferrinho! E aí você abre e fica o negócio de ferrinho! Cadê? Mas cadê o negócio, Lucas? Mas eu já abri, Rony! Você já viu como é que era? Mas o pessoal de casa não viu! Como se eu abri? Vocês já sabem que aqui dentro tem um monte de coisa! Mas eu não vi, Lucas! Tu não viu? Não vi, mostra aí! Não, ele tá filmando lá! É, eu tava olhando aqui pra câmera! Meu Deus do céu! É só pegar a tampa da caneta e abrir assim, ó! Trosley! O que é isso? A caneta explosiva! Mas chegou até a sair fumaça dela! O que que é isso? Como que ela explodiu da segunda vez e da primeira não explodiu? Porque da primeira vez não tinha essa munição aqui, ó! Ela precisa disso daqui pra explodir? Isso! Ela funciona assim, ó! Você puxa esse aqui pra trás, joga esse aqui pra dentro, bota a espoleta aí, ó! Espoleta? Isso! É o nome disso aqui? É! É a munição! Mas e agora? Quebrou? Não, quebrou nada! Aí você encaixa aqui, ó! Pra quando você puxar, ela soltar! Então encaixa aí! Vamos testar de novo! Eu gostei muito dela! Foi lá! Foi muito legal! Encaixa ela aí! Olha lá! Gente! Agora você vai puxar! A caneta que explode! Você me trollou muito feio agora! Imagina trollar os nossos amigos de escola com essa caneta e fazer besteirinhas! Imagina se você deixar ela solta na mesa do Felipe! E aí quando ele pegar a caneta pra escrever alguma coisa, o que que vai acontecer? Um, dois, três e... Falhou! Falhou? Falhou! O que que falhou? Não sei! Tô até com medo de mexer nisso! Ai meu Deus! Faz de novo! Trollou de novo? Gente, é o vídeo que eu mais tô sendo trollado na minha vida! Você encaixa! Deixa eu testar! Vai! Vai! Deixa eu testar! Não me dá susto não! Tem que botar aqui agora, né? Tem que botar aí dentro! Vai! Felipe! Chegou aqui a sua caneta pra você escrever! Obrigado, Lucas! Você é um irmão muito legal! Deixa eu abrir a minha caneta aqui pra escrever, né? Porque escrever é importante! Um, dois, três e... É muito legal! Olha a fumaça, Lucas! Felipe, te trouxe aí! Mas eu senti medo de novo! Não importa, gente! Mesmo sabendo que isso aqui vai dar susto, eu fico com medo! Mas com certeza foram os melhores brinquedos de trollagem que eu já vi na minha vida! Dá pra fazer brincadeira com todos os nossos amigos, né, Rony? Muito legal mesmo! E agora a gente vai testar muitos outros brinquedos de trollagem! Pega o seu aí, Rony! Que legal! Que eu vou escolher esse daqui agora! Não, peraí, Lucas! De cebolinha! Não, não! Um grilo de cebola! Lucas, você falou que no final a gente ia provar! Só no final! O que você acha, Luiz? Deixa pro final? Deixa pro final! Então, continua assistindo esse vídeo até o final! Mas vai chegar o final, tá? Uma hora acaba! O vídeo não é infinito! A gente vai fazer aqui um ao vivo durante o ano inteiro! E você vai provar esse daqui, olha! Eu vou até escolher já, gente! O Rony vai provar esse grilo aqui! Lucas, isso é do tamanho de um frango, Lucas! Parece um frango e você vai provar esse grilo de cebola! Lucas, ele tem olhinhos! Ele tem olho! Ele é completo! É um grilo completo! Olha, tem até a patinha aqui, olha! Que você vai ter que comer com patinha e tudo! Assiste esse vídeo até o final pra você não perder essa cena! O único problema é que eu falei que eu ia comer junto com você! E agora é que eu lembrei! Eu acho que esse vídeo vai ser infinito mesmo! Muito bem, gente! Eu já tô com os meus dois produtos de trollagem! Eu peguei esse daqui porque tem um biscoito maravilhoso pra comer! Só que não é um biscoito comum! É um biscoito de barata! E adivinha quem vai provar esse biscoito de barata? Adivinha só! Faz o seguinte, volta pro grilo! Pro grilo? É melhor! Biscoito de barata! É maravilhoso! Vai ser muito legal esse vídeo, cara! Vamos! Então você vai ter que pegar na mão esse daqui, ó! Peguei! Molezinha! Tem certeza que isso aqui é produto de trollagem? Tem certeza? São só bolinhas! Olha só! Então só bolinhas! Você promete que vai pegar ele na mão? Prometo! Olha só, gente! Pequenininho! Molezinha! Não tem problema nenhum isso daqui! O que que é isso? Isso daqui é um vômito falso! Pra trollar os amigos? Pra pegar assim no seu amigo, jogar nele e falar Ah, nojento! Gente! O Rony acabou de vomitar! Eu não! Eu vomitei não! Troslei! Vamos testar os produtos agora! E vamos começar já pelo biscoito de barata, Rony! Vamos começar! Abre o vômito que eu abro o biscoito de barata! Tá bom, Lucas! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Esse biscoito tem cheiro de barata, Rony! O vômito tem cheiro de vômito? Cheira isso! Eu prefiro ficar com a barata! Deixa eu comer a barata! Não, não! Eu vou na barata, Lucas! Tem certeza? É melhor do que isso aqui! Rapaz, gente! Isso aqui tem um cheiro... Horrível! Deixa eu pegar isso! Olha a consistência disso! Que esquisito! E tem pedaços de comida no vômito! E tem bolha de ar imitando, Lucas! Ai, que nojo! Agora que a gente já viu como é esse vômito! Ai, que cheiro ruim, Rony! Olha isso! Deixa ele aqui! Deixa ele aqui no cantinho! Chegou a hora de você comer! Olha como é que ele é fofinho, Luiz! Olha isso! O biscoito de barata! Tá preparado pra comer um pedacinho do biscoito de barata? Lucas... Come um pedacinho! Rony, come um pedacinho! Não, não é isso, não, Lucas! Ele não quer comer, Luiz! Não é isso, Lucas! Gente, come o biscoitinho! Olha pro biscoito, Lucas! Não tem nada no biscoito! O biscoito é normal! Embaixo do biscoito! Embaixo do biscoito! Do biscoito! Uma barata! Uma barata! Uma barata na minha mão! Ela encostou na minha mão! Que nojo! Por que o brinquedo não falou que vinha com uma barata de verdade? Mas você tá com medo de... Para, Rony! Para! Sabe que eu tenho medo de barata! Para! Lúcia, por favor! É só baratinho! Rony, para! Por favor! Por favor! Quem ia trolar quem? Mas é pra eu te trolar porque o brinquedo é meu, Rony! Ah, é? É! Você... Não valeu esse brinquedo! Eu me fui trollado de novo! Para, Rony! Ele é de mentira? Não, Lucas! Não é mentira, não! Não, é mentira sim, Lucas! Mas ela é muito verdadeira, Lucas! Gente! Olha isso! Não dá pra perceber que é de mentira quando você olha muito rápido! Imagina! Lucas, quer comer um biscoito? Quero, claro! Imagina só de levantar assim, Lucas! Olha só! Você vai e pega o biscoito! E olha a barata e ela vem correndo na tua mão, Lucas! Olha só! Ó, pegou! Gente, esse é o vídeo de trollagem mais épico da internet inteira! Então mostra esse vídeo para todos os seus amigos! Com certeza, eles vão amar conhecer esses produtos aqui! E vocês juntos vão poder fazer muitas besteirinhas! E trollar outros amigos de vocês também! Com certeza, vai ser muito divertido! Ou, quem sabe, trollar até o seu irmão mais velho! Eu vou amar trollar o Felipe com todos esses produtos aqui! E agora, Rony, é a minha vez de abrir esse daqui e você abrir esse daqui que é mole pegar na mão! Isso é mole pegar na mão! É fácil, né? Prepara o seu aí que eu vou preparar o meu aqui! Vou preparar o meu aqui! Gente, o meu produto nada mais é do que... Uma bola de festa! Que não trova ninguém! Bola de festa? É, claro que não! Claro que não, Rony! Isso aqui é uma almofada de pum! Almofada de pum? Almofada de pum para você colocar no sofá e quando a pessoa sentar... E isso não funciona não, Lucas! Ah, funciona e eu vou te mostrar como é que ele funciona agora! Olha lá, Lucas! Eu não falei que era um balão de festa? Aí, agora é só comemorar! Hoje vai ter uma festa! Bola de guarana e muito pum para feder! Meu Deus do céu! É muito igual, Lucas! É muito igual, Pum! Imagina sentar aqui, ó! Vamos lá! Cheguei na festa! Imagina, na festa, Lucas! Rony, meu amigo! Ai, tô dançando, Lucas! Senta aqui que eu vou te contar um segredo! Segredo? Olha aqui o aparato, senta aí! Cadê? Meu Deus! Vocês ouviram isso? Não, fui eu não, gente! Meu Deus! Camila, Rafaela, Lúcia! O Rony soltou o pum! É refrigerante! Vai ser muito legal fazer isso com os amigos! Lucas! Mas depois tem que contar que foi uma brincadeira, tá bom? Tô de olho, hein? E agora, Rony? Vamos para o selo! Esse barulho é muito legal! É muito legal, mas aqui, olha, encostei, ó! É, calma aí! Ganhei o desafio! Calma aí, não é assim, não! Ganhei o desafio! Encostei nessas pedrinhas! Por que o seu produto é uma pedrinha? Tchenn falou que isso é uma pedrinha! É uma pedrinha! Isso aqui é ovo de alienígena! Que quando você joga na água... Pra mim é uma pedra! Não joga na água, não! Ai, o que é isso? Que negócio estranho é esse? Que quando você joga o ovo de alienígena na água... Olha o que acontece! Eu sozinho! Ela estica sozinha! Ele é que passe um verme assassino! Ainda bem que a gente falou que tinha que pegar nesse formato aqui, né? Não, não, não! Nesse formato aqui! Eu não vou encostar nisso, não! Joga um lá, Lucas! Joga bem fundo, bem forte! Vai nascer! Ai, meu Deus! Que nervoso! Que nervoso! Agora imagina só um amigo indo beber um copo de água! Uou! Aí ele deixa... Numa festa! Numa festa! Aí o amigo deixa o copo de refrigerante em cima da mesa! Não tem ainda as minhocas! Vamos tirar as minhocas aqui, olha! Vamos tirar... Ai, Lucas! Você pegou! Você pegou na minhoca! Esse vômito é de mentira, né? É! Mas quer ver um de verdade? 3, 2, 1... Muito bem, gente! Aí o seu amigo tá na festa lá, bem legal, se divertindo com o seu refrigerante! Você pega aqui a trollagem e faz assim, ó! E aí, amigo, beleza? O que é aquilo ali? Ué, o que é aquilo ali? Estão dançando! É! Bebe um golinho aqui, amigo! Vamos lá, festinha! Tem uma minhoca numa refrigerante! Uuuh! Que... Tá com medo? Tá com medo de uma minhoquinha? Ela tá afundando... Gente, o Rony tem medo de uma minhoquinha! Tem medo de uma minhoquinha! E você não tem nada! Eiii! Que novo, Rony! A minhoca tá viva, de verdade! Ela é muito legal, Lucas! E tu viu como é que ela cresce muito rápido? Ela cresce muito rápido mesmo! É um dos brinquedos também mais divertidos pra trollar! Eu tô amando esses produtos de pegadinha! E se você também tá gostando, se inscreve aqui no canal agora! É muito importante a sua inscrição aqui no canal pra você nunca perder nenhum vídeo! E todas essas coisas incríveis que eu mostro aqui no meu canal do YouTube! E agora, Rony, pega mais dois produtos de trollagem! Eu vou pegar esses dois aqui! Peguei, peguei! Dois brinquedos de trollagem muito legais! E eu também vou pegar hoje! Inclusive, ó, olha o que é que eu peguei pra você! Ai, Lucas! Você também vai comer! Mas acontece, Luiz, que esse vídeo é infinito! Ele nunca vai acabar! E eu nunca vou poder comer! Não, eu não quero! Eu não quero! Eu tô com medo! Rony, cadê os seus produtos, Rony? Pega os seus produtos aqui agora! Lucas! Pra gente... O Rony! O que é aquilo no pescoço dele? A balâmina! Tá feio de boca aberta! Fecha a boca! Sua mãe não ensinou que de boca aberta passa mal? Eu tô morto! Fica gulo! Você tá morto? Eu tô! Por quê? Aqui, ó, cortaram o meu pescoço! Que isso, Rony! Você tá vivo! Rony! Rony! Respira, Rony! Rony! Gente! O Rony morreu! Rony! Agora eu morri! Rony, você tá vivo! Trosley! Já começa assim! Ah, rapaz! Olha isso aqui, que legal, Lucas! Já começa assim! Isso é um brinquedo de terror trollador! Caramba! É pra colocar no pescoço e fica como se tivesse machucado! Nossa, é muito legal! Isso é você morrendo? É! Eu sei que você tá cometando um ganso! Isso é a Foca, não é um ganso! Adorei esse brinquedo de trollagem, Rony! Só que agora a gente vai pro cocô de controle remoto! Uou! Esse produto vai ser o mais incrível de... Ai, olha que cocôzão! Olha o tamanho deste cocôzão, Rony! Rapaz, mas o rapaz que fez o negócio dentro comeu muito, né? Mas comeu muita coisa ruim! Provavelmente comeu muito doce! Como é que isso aqui vai? Meu Deus, o que que é isso? Cara, isso tá muito rápido! Deixa eu tirar tudo aqui da mesa! Como que isso aqui funciona? É um controle remoto! Nossa, era que menino! Ih, o cocô! O cocô ficou doido! Ih, deram descarga! O cocô ficou doido! E agora tem um outro botão aqui! Pra que que será que é isso? Vamos ver! Ah! O cocô ainda solta pum! Meu Deus! Caramba! Peraí, vem aqui, Luiz! Vem aqui! Ah! O cocô solta pum! Gente, trolar os amigos com esse cocô Vai ser muito divertido! Trollar o Felipe! Trollar o Tayane! A Tayane não vai dar não! Porque senão ela vai se vingar! E ela faz coisa pior! Não, é melhor não! Lucas, já pensou você colocar no banheiro, junto com você, e você escondido com o controle? O cocô quer vir pra mim? Ele quer! Você com o controle escondido, botar ele pra fugir de você do banheiro? Volta, cocô! Volta, cocô! Pode ser uma trollagem épica! Ia ficar muito legal! Mas eu acho que eu quebrei o cocô! É normal quebrar o cocô? Não sei, Lucas! Eu acho que... Tem alguma coisa esquisita aqui, Rony! Por que que tá esquisito? Ué, não sei! Não tá funcionando mais! Não? Ah! Ficou na sua mão! Agora imagina o seu amigo na hora do recreio comendo aquele biscoito! E você vai lá devagarzinho e leva o cocô... É pra frente, cocô! Isso, pra frente, vai! Pra frente, assim, ó! Pra frente, aí bota o cocôzinho do lado do seu amigo! Imagina botar ele pra rodar do lado do amigo, Lucas! Assim? E aí a gente chega e fala assim... Ô Marquinhos, me dá um biscoito? Não, o biscoito é meu! Ah, é? Não dou nada! Então segura essa! Gente, o Marquinhos soltou um bom! Eu não! Não fui lá! E fez cocô! Olha isso! Olha isso! Esse cocôzinho! Você que tá comendo biscoito! Gente, o Marquinhos fez totô! Marquinhos fez totô! Não fica triste, Marquinhos, porque depois da pegadinha e da brincadeira, chegou a hora de contar a verdade! Esse totô aqui é de controle remoto! Galera, vem todo mundo ver o meu novo carrinho de controle remoto! Ou melhor, o meu cocô de controle remoto! E o mais legal é que a buzina dele é um pum aqui! E aí, com certeza, todos os seus amigos vão se divertir muito depois dessa pegadinha! Mas, gente, é muito importante vocês sempre contarem a verdade! Depois que faz a pegadinha, conta a verdade, diz que foi uma brincadeira e vão se divertir juntos! Muito bem, gente! Agora chegou o grande momento! Vamos comer o grilo de cebola! Olha como que ele é! Eu já vou pegar o seu aqui, olha, que é o grilo gigante! Esse aqui, é esse aqui, é esse aqui! É esse daqui o seu! Ai, meu Deus! E pode escolher o meu! Ó, você pega esse aqui, pronto! Agora escolhe o meu! Só esses aqui, só! Um, Rony! Então eu quero esse aqui, ó! Tá bom! Vou provar esse junto com você! Tá preparado? De jeito nenhum! Mas você vai ter que provar! Agora é a hora da verdade! Vamos lá, Rony! Ele é próprio pra gente comer! É um brinquedo de trollagem! Vamos lá! Um, dois... Beterraba também é próprio pra comer e você não gosta! Eu não gosto, mas eu como outros legumes e verduras! O que importa é ser saudável, pra poder equilibrar com o chocolate que eu como! Vamos lá, Rony! Preparado? Tô preparado! Um, dois, três... E chegou a hora da maior trollagem do mundo! Vai, Rony! Já! A patinha! A patinha, você sentiu a patinha? Eu cortei a cabeça! Ai, meu Deus! Eu só senti a cabeça! Au! Tem gosto de cebola mesmo! Ah, Lucas! Tem gosto de cebola! Ele parece até salgadinho de cebola! Só tem um problema! É bicho! E tem pata! E rabo! Um, três, dois, um... Muito bem, gente! Depois dessa trollagem mais diferente e nojenta do mundo! Chegou a hora da gente ver o que é esse produto de trollagem do Rony! Mostra pra gente! Lucas, isso daqui é pra quando você quiser dormir e ninguém perceber que você tá dormindo! Como assim? Vou te mostrar agora! É um óculos, isso? Ele é um óculos divertido! Olha só! Que brinquedo diferente é esse, Rony? Olha isso aqui, meu Deus! Será que isso trova mesmo? Agora eu não consigo enxergar, Rafa! Tudo bem! Olha lá! Tô dormindo, ó! Aí eu pego a cordinha aí, ó! Fecho o olho! Aí quando alguém falar... Rony, você tá dormindo! Eu... Claro que não! Meu Deus! A piscadinha! Gente! Rony, parece que você tá sem óculos! Ó, ó! Pisca, 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 pisca! Mas o seu olho fica desse tamanho quando você tá com óculos! Não mudou nada, não? Não! Ele fica gigante assim também! Tá parecendo eu normal? Sim! Tá parecendo muito você com óculos! Oh! Que brinquedo de trollagem incrível, Rony! Deixa o olho gigante! Adorei esse daqui! Olha só! Uou! Mas esse é meu óculos mesmo, Lucas! O brinquedo é esse! Ih, é! Bota aí pra gente ver! Legal! Olha como é que eu fico! Olha como é que eu fico! Oi, gente! Tudo bem? Boa noite! Que legal! Acorda, Lucas! Lucas! Ah, agora ele já acordou! É a primeira vez que eu vejo alguém roncar acordado! Mamãe! Só mais cinco minutos! Mas ele tá acordado! Ô, Rony, eu acho que ele tá dormindo! Ele tá dormindo? Mas o olho dele tá aberto! Como é que ele tá dormindo? Ele tá de óculos! Ah, agora sim, Lucas! Acorda, Lucas! Olha lá, ele tá acordado! Ele não tá dormindo! Peraí! Ah, então quer dizer que ele tá dormindo! Ô, mãe! Eu quero minha mamadeira! E eu acho que eu fiz xixi na cama também, mamãe! E agora eu acho que eu fiz cocô! Vem me limpar, mãe! Vem me limpar que eu fiz cocô na cama! Você tá sonhando, Lucas! Tá pior que meu despertador, hein, Rony! Pelo amor de Deus! Cruz credo! É hora de dormir no meio do vídeo? Eu adorei esse brinquedo aqui, cara! Dá pra trolar muita gente! E agora eu acho que eu preciso dar uma saída, Rony! Por quê? Porque eu tava dormindo, mas eu senti um negócio esquisito aqui! Eu vou rapidinho ali no banheiro, tá? Não, é rapidinho! Eu tô... Eu tô sentindo que tá meio mole! Já veio! Tá! Vai rápido! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui! Com certeza foi o vídeo de pegadinha mais incrível do mundo! Com os melhores produtos também! Comenta aqui embaixo qual foi o seu produto de pegadinha preferido! O meu, com certeza, foi o cocô eletrônico! Cara, o que eu mais gostei foi o cookie com barata! Que nojo! Eu quero muito saber qual foi o seu preferido aí de casa! Então comenta aqui pra eu saber, beleza? Deixa o like nesse vídeo se você gostou! E se preparem pra surpresa que vai vir aí! Eu vou anunciar uma surpresa incrível pra vocês! E como você assistiu esse vídeo até o final, eu vou mostrar um pouquinho da surpresa pra todo mundo! Ah, mas Lucas, a surpresa... Cala a boca e não fala! Olha a surpresa aqui pra vocês! Um, dois, três e... Tchau! O que será que tá vindo aí? Se preparem pra melhor surpresa do mundo! É muito legal, gente! Comenta aqui embaixo também se você já sabe o que que é! O lançamento oficial já tá chegando! E eu vou mostrar tudo pra vocês! E o mais legal de tudo é que vem com brinde exclusivo junto! Uou! Presente pra vocês! Então aguardem que vem novidade por aí, beleza? Preparados pra super surpresa? Vai ser uma das melhores notícias do ano! E se você é novo aqui no meu canal e adorou esses vídeos de trollagem, olha aqui! Se inscreve no meu canal agora pra você nunca perder nenhum vídeo! Aqui no meu canal tem vídeo todo dia, 7 horas da noite! E é só procurar no YouTube o meu nome que vão ter muitos outros vídeos também! Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos! Com certeza todo mundo vai rir junto com essas pegadinhas! E aí vocês vão poder tentar fazer uma pegadinha dessa também! Porque é muito divertido! Mas lembrem-se de sempre contar a verdade e dizer que foi uma brincadeira! Pegadinha só é engraçada quando todo mundo ri! Lembrando, Rio de Janeiro, dia 11 de março, eu vou estar com o meu show aí! Já tem 3 sessões confirmadas! E no dia 17 de março é Goiânia! E no dia 18 de março, Uberlândia! Garante o seu ingresso agora, galera de Uberlândia! O ingresso vai acabar! Corre pra garantir o seu! Muito bem, eu sou o Lucas Rony, se despede! Valeu, galera! E um abraço pra vocês! E eu espero você no próximo vídeo! Valeu! Rony! Foi! Eu acho que o grilo não me fez muito bem! Ué, o que houve? Não sei! Troslei! Fui trollado também sozinho! Fui trollado também! Fui trollado também! Tchau! 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 Tchau, tchau.